A bola chega lá com o Pedrinho, bate pra cima da marcação, vai na jogada individual, ganhou, que lindo lance, o Pedrinho vai fazer o golaço, golaço, goooool, é do São Paulo, e que golaço do Pedrinho, ele vai lá comemorar junto com a torcida, um lindo lance do Pedrinho, invadiu a área, driblou, e mesmo com pouco ângulo, bateu pro fundo no gol, aos 28, 28 minutos do segundo tempo, Pedrinho faz a diferença, olha só, caneta pra cima do adversário, deixou na saudade, o goleiro achou que ele não ia bater, que ele ia cruzar, mas ele achou o cantinho do goleiro, Pedrinho com a número 12